Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ancha, ancha, Sumpi estava a reclamar. Tu, tu, ora, rende-te atrapa ribadons, e nos te queda turo plachada inteira, no por! Tá com nos por, protejá-nos, mes. Sumpi, a comiça pensa. Tec um dia, ela bem ribuniteia. Sumpi, a chama seu amigo, não paga, entende? Vão, saca a punta! Sim, saca a punta! Punta, esquerpe, esquerpe! E nosso, a chama, não é... Sumpinha! Sim, Sumpinha, mes. E Sumpi, a seguida, em bom salto. Ahu, parra, claco, vosso punta, não, esquerpe! Ahá, ahá! E ata? Um hendia volta e trapa riba Sumpi e seu amigo, não. Ai! E hendia grita, e ela dá um salto alto de dolor. Cumpia cancã de Sumpinha e ela co co chabai. Ainda tabaitim, hende cuta trapa nos, Sumpi avisa despues. Pero, placasina, não por placas nós, mas. Ah, ei! E com o nosso um pia, não? Nos está pegabou de namquês. E dá-lhe um duch e trep, ron de aruba. Isto é uma boa ideia! Su amigo não canta. Um e turra vai lá ron de erva. Danque, Sumpi, danque! Danque, Sumpi, danque! Boa, mas a bico, nos tur! Sumpi, mas a bico, nos tur! E Sumpi, mes? Ela baila cantando, cheio de alegria. Ahu, si, si! Nos turta o anglo, sabi! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri